A Rua dos Andrades fica localizada no bairro Mariana. Por aqui os moradores dizem sofrer com o descaso de um trecho que está sem asfalto. Mas o problema relatado no momento é outro. A nossa equipe chegou aqui na Rua dos Andrades, bairro Mariana, zona leste de Porto Velho, para mostrar uma situação que, de acordo com os moradores, já acontece há mais de três meses. É o entulho que vocês estão vendo aqui nas imagens do Gildo Alves. A gente vai conversar com o seu Agnaldo Moreira, que foi o morador que entrou em contato com a nossa equipe. Ele está aqui ao meu lado e vai falar um pouco de como é viver numa rua, num local que está nessas condições. Seja muito bem-vindo, seu Agnaldo. Oi, boa tarde. Difícil de morar numa situação dessa aqui, que nem vocês estão vendo aqui. Muita lama, um entulho que vieram há mais de três meses, deixaram aí e nada de retirarem, nem nada. Aí, quando chove, o pessoal tem que passar lá. O morador fechou ali, nós fechamos ali. Foi nem o morador, foi nós mesmo fechamos ali para ele não passar carro aqui, porque senão vai jogar lá dentro da área do meu sogro lá, que fica bem ali, aquele portão azul branco ali é o dele. O morador relata que, alguns meses atrás, estavam acontecendo obras no local. No entanto, elas ficaram paradas. Por conta das chuvas, a rua está ficando completamente alagada. O senhor Agnaldo Moreira reforça que já procurou resposta de órgãos públicos e eles respondem que não tem máquina para retirar o entulho. O que nós queremos é que a empresa que pegou aqui para fazer, que nem a gente está sabendo que a empresa pegou, está lá para baixo, mexendo lá, aí deixou um monte de entulho aqui e nada de retirar. O que a gente quer é que eles venham tirar esse entulho daqui para dar acesso, ajeitar a rua aqui para menos dar acesso enquanto vem esse asfalto, que é o esperado.